Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Me perdi na ruinha e ganhei com ela Me perdi na ruinha e me encontrei com ela Me perdi na ruinha e me encontrei com ela Essa magrela fode bem a beça Essa magrela fode bem a beça Me perdi na ruinha e me encontrei com ela Essa magrela fode bem a beça Essa magrela fode bem a beça Eu me perdi na ruinha e me encontrei com ela Essa magrela fode bem a beça Essa magrela fode bem a beça Essa magra, ela pode vir na peça Oi, que saudade que eu tô dela, dessa magra Oi, que saudade que eu tô dela, dessa magra Fica forte, a cama quebra Oi, que saudade que eu tô dela Fica forte, a cama quebra Oi, que saudade que eu tô dela, dessa magra Dessa magra DJ Miller tá tocando DJ, DJ, DJ Miller, foda a botaria Me perdi na ruinha e me encontrei com ela Essa magrela fode bem a beça Eu me perdi na ruinha e me encontrei com ela Essa magrela fode bem a beça Essa magrela fode bem a beça Essa magrela fode bem a beça Oi, que saudade que eu tô dela, dessa magre Oi, que saudade que eu tô dela, dessa magre Fica forte, a cama quebra Oi, que saudade que eu tô dela Fica forte, a cama quebra Oi, que saudade que eu tô dela, dessa magre Dessa magrela DJ Miller tá tocando DJ, DJ, DJ Miller, foda a botaria DJ, 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 foda a botaria DJ, 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 DJ Obrigado.